Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês um jogo bem diferente, o UbiDogs ou UbiDogs, ele é um jogo de simulação de animais de estimação em 3D, eu nunca tinha ouvido falar, até que chegou nas minhas mãos e eu falei, bom, vamos jogar né, infelizmente o jogo não tem português, mas vamos encarar, vamos nessa. Bom, bem vindo a UbiDogs, é um sandbox que você pode criar seus animais. Ok, vamos começar com conceitos básicos antes que você se perca. Primeiro de tudo, vá em frente e brinque com o cachorro. Ok. Meu nome é Mingle. Tá, pode ser. Parabéns com seu novo cachorro. Agora você tem um cachorro, né, seu novo animal, você tem um cachorro, vamos aprender Dog Storage. Acesse Dog Storage Menu. Tá, aqui seria os alimentos dele. MoveDogs. Ah, dá o ok. Se um cachorro acidentalmente acaba sendo removido desse mundo, ele termina. Tá. Ele está com fome, você pode construir uma dispensa para alimentá-lo. Olha, abriu uma dispensa. Coloque uma dispensa. X. Vá até aqui em Ideias e coloque uma dispensa. Pronto. Fiz. O seu cachorro tentará se alimentar por conta própria. Você pode interagir com um pedaço de comida. Você pode comandar o seu cachorro para comer diretamente. Você pode pegar coisas para jogar até ele. Segure o A e jogue alguma coisa. E o RT para baixar ou subir. É difícil, hein? É difícil, hein, cara? Não é lá essas coisas, hein, cara? É... A... É aqui? Gucci Flora Guide. Uma bolinha, é isso? Uma bola de goma? Pronto. Goma. Vamos lá. Vai, cachorro. Come. Os menus são pouco intuitivos, hein, cara? São pouco intuitivos. Bom, parece que o cachorro está pronto para o peito. Interage com o seu cachorro para trazer um menu de contexto. Nossa, é bem... Nossa, é bem... É bem... É bem assim, tipo... É para... Para quem manja inglês mesmo. Tá, descobri uma outra figura. O peito. Tá, ele virou um casulo. Ih, estão levando ele. Ih, estão levando ele. Ih, rapaz. Ih, agora está virando alguma coisa. Ué? Ah, transformação. Pumpation Complete. Ah, tá. Os cachorros, é... Podem... Pumpate several times. As comidas que eles comem influenciam em suas mutações. Agora nós vamos criar um incubador. Incubador fertiliza ovos de cachorro. Novos de cachorro? Nossa. Nossa, que viagem esse jogo, irmão. Great. Fertilizar ovos de cachorro. Incubadora sempre deixará você colocar um ovo com a genética e as padrões. Tá bom. Vamos lá. Aqui só mostra o guia, né? De coisas. Tá, vamos lá. Default. Nossa, ovo de cachorro. Tá certo. Vai contra toda a ciência, né? Ah, é um cachorrinho. Hollow. Pode ser, pode ser. Duas coisas mais. Se você estiver segurando o objeto, aperte Y no controle para destruí-lo. Isso funciona com os cachorros também. Mas não se preocupe. Ele será movido para a storage, né? O depósito. E por último, não esqueça de salvar. O jogo tem auto-save só quando você viaja. Ok. Esses são os básicos, mas tem muito mais para descobrir. Vamos brincar e se divertir. Ok. Save game. Pronto. Goals. Digue, faça um buraco, faça dez buracos, cinquenta buracos, objeto, coma dez, não sei o que lá. Colete um ovo, colete dez ovos. Tá, vamos ver. Ele é meu G? Não, ele não é meu G. Ele tem sessenta e duas conquistas, cara. Sessenta e duas conquistas. É, o controle, ele é um pouco bizarro. Ele não é um controle fácil, infelizmente. Talvez o mouse e teclado aqui ajudaria bem mais. Opa. Ó, conquistinha. É, não é tão fácil assim, né, cara? Infelizmente. Fiz um buraco. Collect. Beleza. Faça mais buracos. Aê. O nome do cachorro é esperado. Mais uma conquista. Novo bebê. Ah, tá ficando interessante, cara. Mas é por estar em inglês, cara. E ter uma navegação confusa. Fica difícil recomendar, cara. Um jogo assim. Faça dez buracos. Buria objetos. Colete um ovo. Colete dez ovos. Tá um ovo aqui. Cápsula. Open Cápsula. Tá. Go Complete. Pop. Aê, mais uma conquista. Ah, cada tarefa é uma conquista. Ah. Então tá bom. Então tá bom. Cava aí, cachorro. Como é que eu faço pro cachorro cavar? É, porque ele é criança, né? E não pode cavar, é verdade. Não pode espalmar mais dogs. É, mas... Tá ok. Ih, rapaz. É, um buraco se abriu... Ahn, tá. Dirt Pet. O que eu faço, Dirt Pet? Dirt Pet, Dirt Pet. Abra uma cápsula, Dirt Pet. Dirt Pet. Dirt Pet. Não, não tem nada não, em relação a isso aqui. Ele é pra fazer 20, é isso? Ahn. Jogue coma, pegue. O que que ele quer? Oh, meu filho. Ah, cara. É interessante assim, mas... Minha cara, é interessante. É meio... É meio, sei lá, né, cara? É meio... Se você não tiver nenhum jogo assim pra... Pra comprar... Se você não tiver nada pra... Gastar o seu dinheiro... Você investe nesse jogo aqui pra formar as conquistinhas. Mas assim, é bem estranho. É bem estranho, é bem longe de tudo que eu já... Já joguei, cara. Vamos lá. Olha lá. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Tá indo. O outro tá cavando o buraquinho. Olha lá. Mano, é um jogo muito... Jogo muito estranho, cara. Não sei qual é a lógica. A lógica é ficar fazendo conquista? Fora que é jogo do gato, né? Do gato não... É do gato, né? Que ficou olhando o gato 16 minutos. Tem mais lógica que isso aqui. Pronto. Ah, tá aí, galera. Um simulador de animais de estimação em 3D. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.